Olha lá Caralho, ele pega a bola e... Pô, mas tipo assim Essa bola não estava em jogo, correto? Então não é infração, pô Tá ligado? Como é que é mão na bola Se a bola é essa? A bola não é aquela A bola é essa Porra Por exemplo Se ele pegasse Um sinalizador com a mão E jogasse fora Tu ia ficar puto? Não ia, tá ligado? É a mesma merda, pô É um objeto estranho, pô Não faz parte do campo A bola em jogo é essa bola aqui, pô Que inclusive a defesa do esporte Não foi bem na marcação Se fosse uma... um copo Ele pegasse o copo com a mão e jogasse fora É a mesma merda, pô Na regra fria da lei Veja bem Eu não tô aqui falando Que bola é igual a copo Eu não sou louco Mas a lei é um... porra Descutindo muito com o Bandeira E com o quarto árbitro E aí acabou sendo expulso É outro que também tá fora do clã É igual a porra do gol do Cruzeiro lá Contra o Atlético Mineiro, tá ligado? Porque o Atlético Mineiro ficou reclamando Mas aí ele não pegou com a mão O cara do Atlético chutou a bola pra fora Caralho, mano Ele chutou a bola pra fora Acabou Acabou aí Porra Mas o Sport ganhou o jogo no final das contas Então foda-se a bola O Wagner Love é muito foda Moleque, isso é... Sério mesmo, se bota esse lance aí pra Narguile Bastos Analisar, ela fica louca Não sabe, nunca viu esse lance Ninguém nunca viu Um lance novo, porra De futebol mundial Ninguém nunca viu, porra Que bola Dida neles Toma Aí, tá resolvido o gol Cara, o goleiro ficou pregado O Sergipe aposta agora nos sete minutos Vamos nos seis Que é pela frente pra rebuscar esse empate Diego bateu pro gol Mandou pra fora Atleta do céu, não joga no Vasco, te agrada? Muito bom jogador Falei no início do ano Bom jogador Me surpreendeu ele continuar no esporte, tá ligado? É Ele fez uma excelente reta final do Série B Bom jogador Mas o Botafogo tava negociando com ele Eu gostaria que ele viesse pro Vasco Gostaria que todos os jogadores do mundo viessem pro Vasco E os melhores jogassem Exato Se o Vasco pudesse ter Seis mil jogadores Por mim, suave Só botar os melhores onze Tô de boa E o Galasso, hein? Não teve jeito Tomou um revestrez Mas Empatou Coisa linda Tá O Paulinho é muito pica Não tem jeito Toma Monteiro O Milionários cria Chega Povoa O campo de ataque Mas quem vai pro ataque Pra valer mesmo E cria É o Galo Paulinho finalizou Cruzado Ele não conseguiu botar tanta força Que bola Não pode perder Puta Caralho Achei que ele já se impediu Ensina Paulinho Ensina Paulinho O Hulk Tava frente A frente Alan já tomava a frente De lateral em lateral Vai tentando se ajeitar O milionário Ei Ei Ai, que isso Que isso Que isso Que isso Dá Dá Não deu Não deu também Ah, ele foi embora Ó, meteu os dois dedos aqui Por que o Vasco está jogando contra o Galo? Não, amigo O Vasco é outro milionário Calma Não confunda, hein E toma E toma ele Davi Silva Como é que pode, né Na marcação do Galo Dentro da área O cara estava No estecido O cara é um Manícopo Que fez o gol de cabeça Sem precisar subir Tanto assim Dentro da área Cobrança do Catanho De curva Mais ali na direção Da segunda trave Repare Como foi mal marcado Mal marcado o Silva Alan Ela passou Pro Hulk Ele tem condição legal Ficou frente a frente Com o goleiro Bateu o Monteiro De novo Bom goleiro, tá O Monteiro, tá Parece o tiro lipo Parou o artilheiro do Hulk Um dos grandes artilheiros Do Brasil Em 2023 Pô, essa bola É um paulinho, hein Pintou cara a cara A chance do Hulk Ó, lançamento Precioso, precioso Do Alan Foi encarnado ali Pelo kick da bola Pegou E aí, professor Que bola Parece o tiro lipo Mesmo Parece Otávio é bom jogador O time do Galo Eu não gosto 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 Mas Que bola Toma Caralho Que golaço Que golaço Puta Que pariu Nossa Mandar uma camisa Dessa pra mim O Paulinho não quer Nem pra mim Tomou amarelo Pra comemorar o gol Não pode Não pode mais Comemorar o gol Exagerou na comemoração Exagerou na comemoração É brincadeira Nossa Que gola Caralho Acabou o futebol Acabou o futebol Caralho Caralho E pelo lado de fora Que susto Que susto Que susto O torcedor do Atlético Voou o Everson Oh Repare Mas olha de onde Manda o torpedo Se for lá dentro Se vai no gol É gol Beleza 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 Ah o Fernando Paz É o comentarista Caralho Achei que ele tivesse Confundido o Everson Com o Fernando Paz Tirou o coelho da cartola Não sei se o Everson Chegava ou não Caralho O cara enlouqueceu Tá ligado Sei lá mano Ateboa Ateboa é foda Mais um golaço Aqui é galo Aqui é galo